Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA Online Tô aqui com Alan E aí pessoal, tranquila? É uma homenagem a você, mano Com excelência gamer Fala pessoal, beleza? Beleza, mais uma galera do Kumando Pra fazer corrida especial sem K-Mike Quem criou foi o UDplay, valeu aí, velho Parabéns pelos 100k de inscritos 7.38km e bora lá Então bora lá, ver como é que é essa corrida aqui Vamos comemorar, batendo muito É a corrida da brodagem, mano É, mano, eu vou fazer uma corrida da brodagem Quem ficar em último não tem problema, não Já que é corrida especial pro Mike Eu vou deixar ele ganhar Valeu, mano Nossa, mano A galera tava reclamando Pessoal Que a gente só chama as mesmas pessoas Pra poder fazer a corrida Galera A gente convida todo mundo do Kumando Que tiver online Agora são 4 horas da manhã Se você quiser gravar com a gente É só você entrar nesse horário aí, beleza? É, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nossa Go Pega o boost, mano Não me enroda não, Ramal Aqui é... Nossa Foi o Lucas, mano Foi o Lucas Foi o Lucas Foi o Lucas? Foi o Lucas Não foi o Verdinho, né? Foi o MT Não foi o Verdinho? Não Nossa Querem rodar o texudão Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo, é Também vi Já até parei o carro É, mano Para o carro Aqui é brodagem Ai, não Nossa senhora Acidente Acidentes na pista Mano Meu Deus É sempre assim Eu vou indo bem De repente Spawn um poste na minha frente E nooo Também os caras fazem corrida E não tiram poste É, os caras põem poste Bem no meio do caminho Minha nossa Eita Nós Me arrodearam tudo, mano Pô, mas arrodearam o Mike no especial dele É, mano Galera, deixa o Mike ganhar, mano É, deixa ele ganhar Eita Sai pra lá Vem pra cá, mano Tô indo, hein Tô indo com tudo, hein Minha Minha Nossa senhora Que isso, velho Ai, que isso, velho O Verdinho ali chegou insanamente Você viu Caraca Que acidente horrível, hein Nossa Oh, Lucas, velho Sai fora Minha Nossa senhora Os caras Os caras Os caras Os caras Os caras estão insanos Você viu, velho Insano foi a Como você se esquivou ali Olha o testidão, velho Vai lá, vai lá Minha Nossa, velho Nossa Isso é o Alan, galera Viu Ele ia me pegar Nossa, velho Hoje nós estamos muito nas habilidades, mano É Eu me raspei na parede pra não encostar em ninguém Olha lá Olha, roubado Não vem pra cima, mano Não, eu tô pegando Eu tô na minha pista, mano Na moral Eu tô na pista direita São 7 km de pura velocidade, mano Olha, roubado Nossa, viu na minha frente, velho Cara, me rodou o Depo Pro É É Olha lá Olha lá Olha lá Fui rodado, né? Toma no cu Arrombado Falou Já me trancaram aqui Cadê a brodagem? É, mano Não tem brodagem O cara me rangou pra fora da pista Ô, Lucas Seu arrombado, mano É, mano São tudo arrombadão, mano Alguém avisa o cara que é na brodagem, mano É, mano Olha os caras Olha lá Olha lá Os caras estão me rodando Arrodearam tudo, mano Olha lá Não vai nem baixar O cara roda Minha nossa Aqui não tem como esperar, não, velho Você vai ver por quê, velho Acelera aí, hein Nossa Deixa eu investir o hard O que é merda? Fiquei em último Ah, não consegui chegar Vai, velho Vai, vai, vai O que é merda? Eu sou o manda-chuva do comando Nossa Você é muito manda-chuva, viram? Nossa Nossa Cheguei explodindo todo mundo Quem explodiu, velho? O que é merda? Na verdade Isso aqui foi programado É um fogo de artifício Ai, não terminei a corrida Por quê, mano? Ué? Ué? Pra mim é tirado que eu tinha terminado, cara What the fuck, mano? Não Não Mas pelo menos eu fiz falta de artifício pro Mike, mano É, mano Valeu, mano A corrida foi frenética, velho É, Mike A gente deixou Valeu, velho Valeu Pra mim lá bugou, mas na moral Bugou mesmo Nossa, mano Quatro e meia da manhã Tem passarinho cantando Vai dormir, passarinho Filho da puta Bom, galera Então é isso aí Eu ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike Falou, pessoal Até mais E galera Lembrando que você pode apoiar Esse vídeo também No canal do Mike E do Alan Tá aqui na descrição Beleza? Então é isso aí Galera do Comando Que participou Um salve Valeu e fui